Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy. E hoje eu vou trazer o Key pra vocês no primeiro Gameplay de Play 2 galera. Pois é, vou trazer pra vocês agora o Guitar Hero Rocks 80, que é o Incor Rocks de 80's. Então bora aí, eu vou trazer pra vocês a música Hold On Loosely. Uma dificuldade expert, claro. Play 2 no controle galera. Eu até tenho a guitarra aí, mas não vou meter brasa nela não. Bora! E aí Tchau. 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 Galera, é isso aí então, 98% e cara, não é por nada, não bateu 100% por zoeira hein. Tava, dava pra ter tirado 100, mas tudo bem, tá aí então, meu Play 2 com controle de Play 1 galera, jogado aí Guitar Hero Hold On Loosely. Bom pessoal, vou lembrar aí vocês, agora o Gameplay do Boy tem site próprio, gameplaydoboy.com.br, com vários jogos online e os vídeos lá também e tudo mais. Não se esqueçam aí também do Facebook, facebook.com.br gameplaydoboy. E por fim, o YouTube, youtube.com.br gameplaydoboy galera. Só pra deixar a notificação aí, eu não usei o Bendy com o analógico, porque meu analógico desse controle tá quebrado galera. Então eu não tô podendo usar ele, e eu vou parando o vídeo por aqui, valeu, falou! Por isso que eu passei direto. Ah, ressaltando aí, os gameplays aqui que eu lanço no canal, são de cerca de 20 minutos, tô pensando em lançar algum... Vem, vem aqui, ai meu Deus! Ai meu Deus! Vem, vem aqui! Ai meu Deus! Uou! Ops! Vem, vem aqui, 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 vem aqui